Olá, meu nome é Tatiana, eu sou cristã, evangélica. Eu conheci a religião evangélica através de um amigo meu que me levou para a igreja. O evangelho me influenciou no meu relacionamento, no meu casamento, na criação da minha filha, no meu trabalho, no agir com as pessoas. Deus é um só, Jesus é um só e Ele está em todas as religiões. A mensagem que eu deixo é que Deus está em todo lugar. Creio que nós não devemos ser intolerantes, porque hoje nós vivemos um mundo muito egoísta, onde as pessoas não pensam nos outros, só pensam nelas mesmas. Nós devemos amar o seu próximo. Então não tenha preconceito com o outro, porque o outro é de uma religião assim e outras não. Porque eu penso, eu e o que eu sinto em meu coração, que Deus e Jesus é um só e Ele está em nossos corações. Não existe nomenclatura de religiões. Nós não podemos ter preconceito com os outros, em se ensinar o amor de Ele. Amém. Amém.